Hoje, daqui a pouco eu leio mais algumas, hoje, 18 de agosto, é comemorado o Dia da Maricultura, né? E a data foi escolhida pelos maricultores aqui de Floripa. O Alexandre Mendonça tá com o produtor em Santo Antônio de Lisboa, nesse cantinho maravilhoso da nossa ilha, e vai mostrar um pouquinho dessa rotina pra gente. Oi, Xande. Pois é, Polito. Olha só, a gente tá aqui até perto de uma tecnologia que eles mesmos aqui trouxeram, né? Foram lá e investigaram lá na Europa como é que faz. Esses aqui, por exemplo, são travesseiros, chamados de travesseiros, né? Claro que não tem nada a ver com travesseiro, mas o Leonardo Costa é que vai explicar pra gente aqui agora o que que eles fazem. Na verdade, Leonardo, obrigado aqui, parabéns pelo teu dia, né? O teu dia e o dia do teu pai também. Você começou isso lá em 87, quando começou realmente a maricultura aqui no Brasil e aqui no Estado, né? Isso, na verdade era um grupo de cobaias, a gente chama as cobaias da maricultura. Eles eram em seis, hoje o meu pai é o único vivo do grupo, né? Olha só, é o seu Caio, né? Seu Caio. Tudo bem, seu Caio, parabéns pelo seu dia também. Aliás, o senhor é que trouxe essa tecnologia lá da França, é isso? É, fui fazer um estágio lá na França. Aí eu vi esses trabalhos aí, eu digo, bom, vou implantar lá em Flaminopo também. Que é pra acelerar o cultivo da ostra, né? Do marisco. Não, da ostra. Da ostra. Que bacana. Agora vamos mostrar como é que funciona aqui, hein? Você acabou de tirar do mar, né? É, na verdade aqui são sementes já crescidas, né? O travesseiro é uma tecnologia que a gente usa e chama ele de acelerador de crescimento. Então essas ostra, elas passaram por uma reserva técnica no manejo anterior. É sempre peneirado, selecionado por classificação de tamanho a cada 15 dias. No manejo anterior elas foram contadas, entraram em reserva técnica, são 70 dúzias em cada equipamento. E hoje é o momento da abertura pra fazer o transporte para outras fazendas marinhas, onde eles vão pegar daqui pra frente e só colocar na engorda pra comercialização, né? Que é uma tecnologia fascinante, né? E vocês é que tem esse tipo de tecnologia aqui? Vocês são os únicos ou já se espalhou um pouco? Não, já tem uma galera copiando, né? Mas eu sempre falo, né? Como representante da Maricultura do Estado, sou presidente da Câmara Setorial da Maricultura, eu sempre falo, se hoje nós aumentarmos a produção em 20 vezes nós não damos conta de atender o mercado interno. Por que não disseminar as ideias, né? Então hoje aqui em Santa Catarina deve ter uns 4 ou 5 produtores trabalhando em cima dessa tecnologia. É uma tecnologia eficiente, competente, por que não exemplificar e mostrar para os outros, né? Para mais pessoas terem e claro, para a gente ter mais mariscos, mais ostras também no mercado. Com certeza, quanto mais se produzir, todo mundo ganha, né? É verdade. Aliás, vocês são os grandes produtores, quer dizer, vocês é que continuam inovando e investindo para que a gente tenha esse mercado cada vez melhor, né? Na verdade, o Brasil está muito atrasado ainda no cultivo de moluscos, né? Então o que a gente tem de possibilidade de melhoria no mercado, a gente está procurando inovar e aperfeiçoar, né? Maravilha. Olha, parabéns para vocês dois. Obrigado, seu Caio. Parabéns pelo dia. Parabéns também, Leonardo. Aliás, a gente vai continuar mostrando agora aqui, já que é o dia do maricultor. Hoje, dia 18 de agosto, a gente quer fazer, continuar fazendo uma homenagem para esses grandes produtores que nos ajudam tão com essas delícias, né? Que são os mariscos e as ostras. A gente vai ver agora a continuação da série Mar e Cultura, do nosso querido amigo Paulo Millet. Daí porque a maricultura catarinense deu tão certo. Um trabalho aprimorado ao longo do tempo, com várias mãos e num sentimento em comum. Dá um orgulho, na verdade, né? Porque vai devagarinho e quando tu olha já... Já tá pronto e nem sabe como é que... Tem muito tempo que eu venho. O Devaldi era cobrador de ônibus. 22 anos atrás, decidiu dar um novo rumo para a vida, desta vez no mar. Passou a cultivar ostras. Começou com 10 mil sementes e um rancho bem simples, no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Um ranchinho de madeira. Não tinha era... Um rancho todo aberto, de madeira bruta. Aí a gente foi reformando e fizemos uma instalação boa hoje. O negócio cresceu. Parte da família veio trabalhar com atividade, podemos dizer assim, nesta lavoura do oceano. Atualmente, o cultivo é de 6 milhões de sementes por ano. Tem esse daqui também, que é pedido de média. Vou colocar aqui. 20 dúzias. As filhas Ariane e Larissa pegaram gosto pela maricultura. É muito legal, porque é um serviço bem dinâmico, né? Acompanhar o crescimento das outras e tudo mais. E o melhor é que é em família, né? Então, com meu pai, com a minha irmã, com os meus tios, né? Meu primo. Então, além de já estar fazendo algo que a gente gosta, que é interessante, que fortalece aqui o mercado de Santa Catarina, a gente já aproveita para estreitar os laços com a família, né? Tirando as brigas. O antigo rancho de madeira deu lugar a uma construção mais moderna, com uma estrutura adaptada para fazer todo o manejo e o processamento dos moluscos, seguindo as normas sanitárias e a legislação da atividade. A empresa foi uma das primeiras a conseguir o registro no SIM, o Serviço de Inspeção Municipal em Florianópolis. A gente precisou fazer algumas adequações à nossa estrutura, né? Nós precisamos construir a unidade de beneficiamento, que consiste em uma área branca, uma sala de embalagem, nós precisamos fazer também vestiários com os funcionários, né? Na área branca, a gente precisou fazer um tanque para dar esse banho de cloro na ostra, fizemos etiquetas, mudamos até a nossa logo para se tornar algo mais moderno, para chamar mais o público também. Ele agregou valor, e agregando valor ele deu mais tranquilidade para o consumidor final, né? Aonde trouxe muito maricultor, produtor, lá naquele do cantinho do fundo de quintal, para um profissionalismo maior, e agregando ainda muito mais vendas. E a qualidade, sem dúvida nenhuma, hoje, das nossas ostras de Floripa é top 10. A família de maricultores está só esperando sair o SISB, que é o Registro Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, para poder comercializar a produção Brasil afora. Há oito anos, a família Silveira abriu em Florianópolis esta depuradora de moluscos bivalves, a primeira no estado. A depuração é um processo que garante a qualidade e a segurança de alimentos. Ela também equipara um controle de qualidade aos padrões internacionais de segurança de alimentos, justamente porque durante esse período de 44 horas, os moluscos vão eliminar possíveis micro-organismos contaminantes, através de um sistema natural de filtragem deles. Então a gente tem esse sistema de fluxo de água constante, uma temperatura controlada para garantir também a questão do bem-estar animal. Os equipamentos filtram a água do mar, fazem a desinfecção com luz ultravioleta e a temperatura é controlada para ficar entre 15 e 16 graus. Nos tanques acontece o processo natural de filtragem de micro-organismos presentes nos moluscos bivalves. Leva 24 horas, mas por segurança, o protocolo por aqui é de 48 horas. Depois disso tem a parte de processamento, identificação e aí a mercadoria viva está pronta para seguir até outros estados. O trabalho feito nesses 30 anos de atividade no estado fez a maricultura catarinense ser reconhecida pela qualidade da produção que sai aqui das fazendas marinhas. Só que tem muita gente se aproveitando dessa fama e vendendo produto como se fosse daqui, mas não é. É como se fosse mercadoria pirata, falsificada. E aí todo mundo perde quem produz e quem consome, porque não tem a certeza da qualidade nem a garantia da procedência. Para evitar esse problema, Santa Catarina está em busca da IG, a Identificação Geográfica, que deve ser um novo marco para a nossa maricultura. garante ao território que somente um produto muito famoso, muito diferenciado, produzido ali, possa ser comercializado com o sobrenome ligando a sua origem. Tudo começou com a história do vinho do Porto, sistematicamente falando. Quando a gente fala de ostras, por exemplo, a gente tem produção em todo o Brasil, mas só a produzida nos municípios que integram as baías norte e sul de Florianópolis, são aqueles municípios que vão poder fazer uso da indicação geográfica ostras de Floripa. O trabalho começou em 2019 e é coordenado pelo SEBRAE, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis. Uma série de etapas precisa ser cumprida para se alcançar uma IG. É como se fosse um Oscar. Ela tem reunido documentos que comprovam a fama, que comprovam o diferencial das ostras de Floripa e também ela traz uma série de regramentos criados pela própria cadeia produtiva para garantir que apenas produtos de alta qualidade, ostras selecionadas, possam utilizar o símbolo da indicação geográfica ostras de Floripa. O dossiê com todos os documentos e as análises técnicas está em fase final de revisão. A ideia é encaminhar ainda este ano para o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem dois anos para dar uma resposta. Se tudo der certo, o Estado vai ter a delimitação oficial diária, chamada Ostras de Floripa, que vai abranger cinco cidades. A capital, São José, Palhoça, Biguaçu e Governador Celso Ramos. Com o selo, a produção de ostras da região vai estar em outro patamar. É a valorização do maricultor, do produto e da história da maricultura catarinense.